Fala aí galera, beleza? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero fazer, agora tentando fazer uns vídeos um pouco mais soltos, um pouco menos firula, vamos dizer assim, tentando falar um pouco mais abertamente de vários assuntos. Esse primeiro e alguns outros vão ser a respeito da viagem que eu fiz recentemente para os Estados Unidos para conhecer estúdios, conhecer escolas e participar da CTN Expo e visitar. E eu acho que é uma forma descontraída, um pouco mais tranquila para a gente discutir, vocês mandarem perguntas e eu vou nos vídeos seguintes discutindo um pouco a respeito. É melhor do que eu acho que ficar esperando ter tempo e toda essa coisa para chegar num post, numa construção mais formal. Eu acho que tem todo um processo por trás que eu acho que ingessa um pouco essa conversa. Então eu vou tentar falar de estudos, falar dessas visitas, falar de várias coisas de uma forma mais direta e talvez um pouco mais curta. Nesse caso aqui, talvez esse vídeo aqui em especial fique um pouco mais longo, porque ele fala da CTN, ele tem mais informação e assim por diante. Vamos lá então. A CTN é um evento anual que acontece em Burbank, que é uma cidade dentro da Grande Los Angeles, na Califórnia. E é um evento que é basicamente focado no mercado de animação. Os patrocinadores, grandes patrocinadores e entusiastas são a DreamWorks, a Nickelodeon e a Disney. E gira muito em torno disso. Mas tem artistas de todos os tipos e de todos os focos. E eles estão todos lá porque realmente muitos deles moram ali na região de Los Angeles. Então fascinita um pouco. Mas vem muita gente do mundo inteiro para o evento. Passando rapidinho aqui, esse mapa eu peguei do site da CTN. Então só para deixar claro os créditos, os devidos créditos. Então basicamente você tem uma área que é essa aqui, que seria o equivalente do Artist Alley na Comic Con. São as mesas dos artistas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais dele depois. Essa foi uma das áreas que eu mais tive, né? Que eu mais tive acesso também. Porque eu comprei um passe que é o chamado 3 Day Pass. Opa! 3 Day Pass. Falar e escrever ao mesmo tempo a gente se perde. E ele me dá direito... Além dele, você teria mais dois passes acima. Você teria um que se chama Passport, se eu não me engano. E o VIP. Tá? Mas vamos fazer uma entrevista no começo do ano que vem. Que vai ter participação de outras pessoas que tiveram outros tickets. Então se vocês tiverem dúvidas com relação a eles. Eu acho que é mais legal perguntar pra quem realmente participou. Então o que que faz diferença, né? Com o meu 3 Day Pass, eu tenho acesso a essa área aqui. Tenho acesso a essa área comum, que é uma área de comida e etc. Tinha alguns food trucks também, que eu acho que estavam parados aqui na lateral. Aqui do outro lado da rua, né? Tinha um lugar que tem bastante coisa pra comer. Uma comida mais trash, né? Panda, Express, que é comida chinesa. McDonald's, essas coisas assim. Mas que tinha também disponível, né? E é um pouco mais barato. Aí você tem essa parte central aqui. Que eles chamam de Downtown City Inn. Que é onde você tem algumas demonstrações que são abertas pra esse 3 Day Pass. Na verdade tem até bastante coisa legal aqui. E você tem alguns artistas que fazem não só as demos principais, mas também demos em estandes como da Winsor & Newton. O Kim Jong-Di tinha um estande praticamente dele ali, onde ele tava vendendo livros. Isso tudo aqui dentro dessa área principal. E aí tem também um dos teatros onde são dadas as palestras oficiais do evento. Também é aqui dentro dessa área principal do Merit. E aí você tem essa parte também. Aí só tem acesso quem comprou o Passport e o VIP. Aqui no City Inn University, a gente vai ver um pouco mais de detalhe ali no outro mapa. Mas aí você tem acesso à parte realmente formal de painéis e workshops e assim por diante. Tem bastante coisa aqui dentro. Também tem algum evento que eles chamam de Conversation with Creators, que é basicamente um número bem limitado de pessoas na sala com grandes nomes. Aí tem de tudo, né? O Carlos Ortiz teve, o Eric Goldberg da Disney, o Ian McKay e assim por diante. Então você pode conversar mais abertamente com o artista que você gostaria. Esses eventos são pagos. Eu não participei. Então eu não sei dizer o que... Como é e realmente o que vale a pena. Eu vou falar do ponto de vista do que eu achei que foi muito bom ter comprado esse ticket e não o maior, né? Só passando por esse outro mapa aqui primeiro, esse mapa é basicamente isso que a gente viu anteriormente, só que de uma forma mais em escala, vamos dizer assim, né? Menos bonitinha, assim. Mas aqui é basicamente o Artist Alley. Aqui tem uma área, aquela área de comidas. Aí você entra na parte central lá que eles chamam de Downtown. Aqui é o Main Stage, onde ficam as demonstrações principais que são abertas para todo mundo. Aí tem uma questão de Virtual Reality aqui. Você tinha o modelo vivo. E tem algumas salas já de demonstrações, como eu falei, que são exclusivas para o pessoal que comprou os tickets acima, tá? Tem uma sala VIP aqui, onde ficavam quem comprou o VIP e também os palestrantes e assim por diante. Me falaram que é super interessante para trocar uma ideia. Aqui tinha mais algumas áreas de palestras. Depois eu vou voltar mostrando mais ou menos onde elas são. Aqui era uma área de acesso e ia lá para a University, onde tinha a maioria dos Conversations with Creators e outros stages, né? Tinha umas áreas de assinatura de livro também, que era ou aqui ou aqui. Aqui é o lobby do hotel, onde acontece o evento, tá? E aqui é o mapa do Artist Alley lá deles. Que é onde tem as mesas e os artistas estão vendendo as suas coisas. Nós vamos ver também algumas fotos de lá. Algumas fotos que eu tirei também não são fotos, ó, que beleza. São mais recordações e também uma documentação do que foi, né? E aí aqui tinha de tudo, cara. Eu lembro mais ou menos dos artistas que eu conheço mais, né? O Rafael Lacoste estava por aqui. O Armand Serrano estava desse lado aqui. Aqui era o Chris Oatley e a Oatley Academy. Aqui no vão central, mais pra frente, tinha a John Polidora da Disney, a Gino Whitehawk... Da Disney, não, da Blizzard. A Gino Whitehawk, que é da Riot, atualmente. O Corey Lofts estava aqui pra frente. O Pascal Campeon, eu não lembro exatamente. Eu acho que era por aqui que tinha um... Ou por aqui, pode ser. Não lembro exatamente. Tinha um estande da Blizzard, que era mais pra esse canto aqui. Skoolism e Bob Shield estavam por aqui. Aqui, nessa esquininha aqui, era... Tom Corrales, então Dice Tsutsumi e Robert Kondo. Aqui embaixo, era Vance Kovac e Justin Sweet. E assim por diante, né? Tinha inúmeros... Tinha também alguns booths de universidades, de escolas, como a CDA, 3Kicks, os universidades mesmo... Call Arts, acho que Art Center não tinha, mas tinha bastante coisa. Aqui tinha uma área de interação ali, né? Esse lounge. Eu não cheguei a ver se teve algumas coisas aqui de demonstração, etc. Eu acho que sim, mas a gente estava mais nas demonstrações lá de fora. Tá? Então, basicamente isso, só dando uma visão geral. Agora, mostrando só visualmente o que que é. Né? Essa área aqui é essa lateral, que é uma área de acesso. Ela teve modelo vivo no primeiro dia. Aqui nessa área, que é um chill-out aqui com umas cadeirinhas e tal. Tinha dois palcos que às vezes tinha a sessão de modelo vivo. Aqui mais pra trás também tinha a sessão de modelo vivo. E pra lá é o Artist Alley lá, o galpão principal, né? Aqui desse lado fica aquela área onde tem os Center Stages e a área aberta, né? Pra todos os que compraram os tickets. E aqui pra dentro fica a University, tá? Onde tem aquelas outras áreas e o lobby do hotel e assim por diante. Essa é uma visão da área de comida. E aí a entrada pro principal, onde tem o Center Stage. E aqui atrás tá a grande área lá do evento, onde tem o Artist Alley, tá? E aí por fim, só uma foto aqui da entrada do Artist Alley. Tirei uma foto, postei no Instagram, uma foto maior, né? Com isso aqui, só pra mostrar um pouco a magnitude do evento. Tinha bastante estacionamento, etc. Nesse quesito é bem organizado. Eu acho que tem bastante estrutura, vamos dizer assim. Mas acho que em outros quesitos a organização pecou bastante em passar informação, em mostrar o que era o que. Tinha muita mudança de horário nas demonstrações e isso complicava um pouquinho, tá? Eu vou falar principalmente dessa área e dessa área aqui, que foram as coisas que eu documentei um pouco mais, tá? Então, ó, essa área aqui, vou sempre trazer o mapa pra facilitar um pouco, é essa área aqui, ó. Então a gente consegue ver, tem esse Center Stage aqui principal. Aqui pra esse lado aqui você tinha um Virtual Reality. Um pouco mais pra frente, bem aqui na lateral mesmo, você tinha um stand do Kent Melton, que ele tava esculpindo. Aqui pra trás tinha umas outras coisas mais de curiosidade, tinha um negocinho pra você olhar e tinha um cenário. Aqui do outro lado, a Copic, então tinha um stand pra testar várias canetas e tinha um da Wacom também. Então tinha vários Sintiqs e Companions, essas coisas. E aqui pra trás tinha uma área de modelo vivo, que é essa aqui, tá? Pra quem conhece, o Idalino apareceu aqui. E aí, aqui tava tendo o modelo vivo praticamente o evento inteiro. Não sei se parou, acredito que não. Acho que o tempo inteiro, esse era um dos palcos que tava tendo o modelo vivo. Aqui dá pra ver as Copics, né? E aí, aqui mais pra trás, era a questão da Wacom. Beleza? Isso aqui eu não tenho interesse de deixar a coisa também muito... Olha, visitação, assim. Eu também quero fazer um pouco mais do aspecto crítico. Então eu tô passando só por cima, mostrando um pouco. Eu acho que é legal pra ver. Mas também a gente depois entrar no quesito de o que eu achei que foi o mais importante, né? Então esse é o Kent Melton. É um escultor da Disney. Trabalho fantástico pra quem quiser olhar. Vale muito a pena. Essas são algumas esculturas que ele fez pros filmes gigantescos, né? De animação, como Aladdin, Rei Leão, Mulan. Então é muito legal o trabalho dele. Ele trabalha... Ele tem essa pegada bem cartoon, né? Pra trazer pra vida o que eles estão fazendo nos estúdios de Disney, principalmente. Pra poder visualizar um pouco melhor, em termos tridimensionais, né? As criações. Tá? E aí nesse Art Stage, cara, rolou bastante coisa legal. Esse é um painel que tá o Corey Lofts, o Ian McKay e esses dois outros caras. Eu não lembro exatamente quem são. Mas teve várias discussões. Esse é só um exemplo de mesas redondas que tiveram aqui. Esse conteúdo, normalmente, ele fica disponível pelo CTN TV, que é um acesso... Como o THU TV, ele tem umas coberturas. O THU vai um pouco além, né? Fazendo alguns programas exclusivos e tal. Esse aqui, eles gravam essas questões. Eu não sei se esse ano foi gravado novamente, mas tem bastante conteúdo lá. Tem até os conteúdos gratuitos dos anos anteriores. Vale a pena procurar o CTN TV, tá? Vou colocar esse link aqui embaixo, no vídeo, pra que vocês tenham acesso também. E aí, aqui, uma demonstração do Peter Hahn, falando sobre desenho básico. Uma coisa muito complicada, e aí a gente passando agora pra próxima área aqui, essas demos externas. Uma coisa muito complicada era o schedule. A gente tinha que, muitas vezes, desistir de algumas coisas pra poder ver as outras, tá? Então, a gente vai sair agora dessa área aqui, vai aqui pra região do 11, onde tinha uma demonstração da Windsor e Newton, e o Kim Jong-Di tava por aqui. E aí, depois, aqui tinha dois palcos. Temos um palco de animação tradicional e um palco de pintura digital, principalmente. Onde tinham outras demonstrações muito bacanas também, tá? Então, começando aqui, esse é o Bill Perkins. Eu vou tentar anotar os nomes quanto... Opa! Vou tentar anotar os nomes quando necessário. Bill Perkins. Vou tentar também colocar link de todo mundo. Bill Perkins é um mega professor e artista também. Ele é um dos board members, se não me engano, da LAFA. Dá aula lá, dá aula online pela LAFA, dá aula na New Masters Academy. E ele tava fazendo uma demonstração com as tintas da Windsor e Newton. Tá? Esse é o Eric Goldberg. Eric Goldberg. Ele é um animador da Disney. É um dos mitos, umas lendas. Uma das lendas. É um cara super... Cartunesco, assim. Ele já é uma caricatura em si. Alguns dos brasileiros que estavam lá falaram que tiveram contato com ele mais próximo e que é um cara super gente boa. Mas, por outro lado, eu acho que é legal fazer uma pausa nesse momento pra falar também outros pontos, né? O Eric foi super aberto e falou que... Na Disney, existe uma mega... Não competição, necessariamente, mas uma mega cobrança, vamos dizer assim, de qualidade, né? E não só pros caras que estão começando, mas também pros caras que estão no nível de um cara como esse. Então, ele falou que, cara, eu tô terminando um projeto, eu tenho que dar o meu máximo nesse projeto pra eu garantir que eu vou ser alocado nos próximos projetos. Mesmo pra um cara que é uma lenda viva da Disney, não tem uma estabilidade, assim. É um projeto após o outro e você tem que entregar. É uma máquina de fazer dinheiro, basicamente, e você tem que continuar entregando. Então, é legal ver esses pormenores do mercado. Isso é uma coisa que eu acho que é legal das conversas mais informais que rolam lá. Os caras estão ali também como pessoas, né? Acho que essa é uma das coisas que eu tirei bastante. É gente como a gente, né? Então, tem problemas, mesmo o cara tendo um puta de um trabalho, ele tem vários problemas, problemas pessoais, problemas de incerteza de carreira, problemas de, sabe, de tudo. É uma vida como outra qualquer. Então, isso fica bem claro. Mesmo o cara estando rodeado de 100 pessoas aqui assistindo ele fazendo uma demonstração, depois, quando você tem uma conversa um pouco mais informal, você percebe que é uma pessoa como outra qualquer, está andando ali, querendo conhecer gente, querendo trocar ideias. Então, isso eu acho que é um dos pontos principais do evento. É um ponto que um THU da vida também vai ter muito forte, né? Talvez até mais forte, nas palavras do André, dessa interação pessoal com os artistas. Esse é o Sid Mead. O Sid Mead estava lá só na primeira manhã. Ele estava no estande da Winsor & Newton, mostrando a paleta que ele usa, principalmente de tinta guache, acrílica e assim por diante. E estava assinando, dando autógrafo, eles estavam vendendo alguns sketchbooks e livros do Sid Mead. Ele estava, como eu tinha falado antes, ele estava nessa área aqui, olha. Mais ou menos. Ficou durante o primeiro dia até umas três horas da tarde, se não me engano. E aqui do outro lado tinha o Kim Jong-Di, que estava vendendo sketchbooks e etc. E, cara, ele desenhou o evento inteiro, praticamente. O tempo todo ele estava sentado aqui nessa cadeirinha, estavam transmitindo em umas TVs, olha que nem tem aqui no fundo, o que ele estava desenhando. Ele estava o tempo todo desenhando ali. Então, isso é bem legal também, desmistificar um pouco essa coisa do cara ser muito foda e ser do além, né? O cara desenha o tempo todo. Agora, ele conseguiu aliar, dele continuar desenhando, fazendo os sketches, fazendo experimentações dele e ganhar dinheiro, entendeu? Porque aqui ele estava fazendo, desenhando em livros que foram comprados pelos... Livros de sketchbooks que foram comprados pelos atendidos do evento. Então, isso é muito legal. E aí, no outro, o demo digital, que era aqui nessa esquina aqui. O do Eric Goldberg, que eu mostrei agora há pouco, era aqui, de animação. Aí, no demo digital, teve vários demos diferentes. Pessoas das mais diversas possíveis, passando pelo Sam Wilson. E aí, a Carla Ortiz e a Laurel Austin. Então, só para documentar, Carla Ortiz e... Opa, essa aqui é uma R. Laurel Austin. Tá? Também, ambas, é muito legal ver o lado humano, né? A Carla depois pegou alguns portfólios para fazer review. Ficou conversando com o pessoal aqui do lado. Mais ou menos na região ali, onde tem a demo de animação. E a Laurel também estava fazendo portfólio review na Blizzard. Então, foi legal ter o contato, ouvir ela falando, fazendo feedback, né? Principalmente no trabalho de Dalina, ela fez feedback no portfólio dele. Então, foi legal ter esse contato um pouco mais próximo, tá? Aí, agora, nós vamos aqui para dentro da Art Sally. Comentar um pouquinho, mostrar algumas fotos. E aí, depois, fazer um fechamento, assim, um review geral do que eu achei do evento, tá? Então, é... É como uma Art Sally, para quem já foi em outros eventos. Se você tem uma mesa, cada um prepara, mais ou menos, a sua mesa da forma que quer. Põe os seus trabalhos e prints e etc. Visualmente, né? Chamando atenção ali. E as pessoas vão passando, conversando e comprando, né? E o legal é ver que caras, né? De todos os tipos, impossíveis e imagináveis, estão ali recebendo as pessoas. Estão o tempo todo na mesa. Mesmo os caras como o Corey Lofts e o Armand Serrano. O cara estava o tempo todo fora quando ele estava dando alguma palestra, etc. Ele estava na mesa dele. O Armand Serrano estava com a família dele na mesa. Ajudando ele a vender. Então, é uma coisa bem íntima, assim, né? Deles. Não tem uma mega produção. Uma coisa, ó, meu Deus, são deuses, não sei o que e tal. Eles estão ali como artistas, assim, realmente mostrando e vendendo o trabalho deles. Aqui o Pascal Campeão no fundo. E até uma outra foto do stand dele mais pra frente. Aqui mais uma olhada da sequência, né? De artistas. E aí é legal pra quem tiver interesse em ver quem estava lá ou tem interesse em ir no evento. Entrar na lista de quem comprou mesa e tal. E ir olhando o trabalho de cada um. Tem de tudo, cara. Tem o Paul Richards, tem o John Polidora, que eu falei. E vários outros nomes que eu já citei também. Além dos outros caras que estavam lá, né? Que não tinham mesa. Que estavam zanzando por aí. Outros caras que não participaram do evento, mas foram lá visitar e ver outros amigos. Sobre o que o John Park teve no evento também. Eu não consegui conversar com ele. Fiquei sabendo depois só. O Wesley Burst também foi no evento. Então foi... É bem legal, assim... A gente encontrou o Danny Lovizzi também. Então é bem legal que a gente tem, né? Essa conexão com os artistas que estão ali atuando. Estão no dia a dia de Hollywood. E é bem bacana. Mais uma da sequência. Aqui o stand do Pascal Campeão. Peguei uma foto. Que sacanagem estava olhando o celular, né? Mas ele estava vendendo bastante print ali. Bem legal. E, cara, ele está... Tudo bem. O cara está super cheio, né? O stand dele e assim por diante. Mas ele está aberto ali para conversar. Principalmente se você compra alguma coisa. Então é legal fazer uma pausa de novo. Para falar... Por exemplo, eu paguei 75 dólares no meu ticket. O VIP, se eu não me engano, era 450 dólares. Lógico, você tem acesso a todas as outras coisas. Mas, por exemplo, se eu usar esses 375 dólares de diferença. Para comprar prints. Comprar essas coisas. E parar um pouco para conversar com cada um dos caras. Que eu realmente gosto. Às vezes até conseguir um portfólio review ali. De uma forma informal, né? Você falando... Pô, eu também trabalho. Aí vai ver o cara tem um pouco mais de tempo. Ele fala... Pô, deixa eu ver seu trabalho. E assim por diante. Para você ter um contato mais íntimo. Lógico, guiado por essa coisa da abertura da compra. Você valoriza o trabalho do cara. O cara valoriza o teu tempo ali, né? De ter ido ali prestigiar o trabalho dele. Então eu acho que isso vale muito. Não sei dizer a comparação. Eu não fiz as duas coisas, né? O que vale mais e o que vale menos. Mas eu achei muito interessante ter essa abertura. E você pagar o ticket um pouco mais barato. Não faz você realmente perder a experiência do evento. Eu acho que são duas experiências diferentes. Tinha um estande também da Design Studio Press. Estava vendendo toda a gama de livros deles. Inclusive os livros Frame Perspective 1 e 2. Que eram lançamentos. E mais alguns outros lançamentos. Né? E aqui o estande do Vanskovax e do Justin Sweet. Eles estavam vendendo o livro deles, o Eclipse. E esse aqui foi um caso também que foi muito legal. De contato, assim. Eu comprei o livro dele, fiquei trocando ideia. Perguntando como é que ele começou. Que tipo de livro que ele lia. Ele falou que, pô, estudei muito Andrew Loomis. Bridgman. Ele tem uma estrutura bem... Uma educação bem formal, né? No trabalho dele. E aí, ao longo do caminho, ele foi diversificando. Foi chegando no tipo de trabalho que ele faz hoje. Que é um viés bem mais realista, né? Apesar de ter um traço bem solto, né? E o Justin Sweet tem traços bem soltos. Foi legal depois conversar com o Rafa Grassetti. Que tá na Sony Santa Mônica, né? O brasileiro. Que é um escultor. E ele falou que ele... O Vans mesmo já tinha me dito antes que tinha feito algumas coisas no God of War. Quando eu falei pra ele que ia visitar a Sony. E falou que trabalhar com ele é bem bacana. Ele tem... Traz umas soluções super legais e tal. Então, pra quem gosta desse tipo de concept, é legal olhar o trabalho desse cara. E ver que ele tá trabalhando realmente no dia a dia. Da produção de games aí. E de um título gigantesco como a Sony Santa Mônica. E tem o lado de você ver os caras que são os seus ídolos também de perto. E poder bater uma foto. Ou pelo menos ver o cara passando. Eu tinha uma lista lá. Uma bucket list de caras que eu queria ou trocar uma ideia. Ou pelo menos ver que existe pessoalmente. O Ian McKay era um deles. O Nathan Fawkes. O Scott, principalmente. Era um que eu tava mais querendo conversar. Foi super legal bater um papo com ele. A gente tava... Ele não ia no evento. A gente tinha tentado marcar um café com ele em outro horário. Ele sugeriu um café ao invés de ir no evento. Mas ele acabou indo no evento. Então, foi legal. A gente bateu um papo ali. Contei um pouco do projeto que eu tenho. E da valorização que a gente tenta trazer um pouco pro trabalho que eles fazem. Então, foi muito bacana. O Marcos Mateu Mestre também. Nathan Fawkes. O Vance Kovacs e o Justin Switch também. Que são o Rafael Lacoste. O Marshall Van Drouf. Que é um baita de um educador. É um cara fantástico também. E aí, tem uma... Outra coisa que é engraçada do evento. É o fato da gente encontrar os caras numa situação mundana. Eu tava no McDonald's depois. E aí, tava o Marshall lá. E o Vance Kovacs e o Justin Switch. Que eles estavam mais ou menos no mesmo stand ali. Tavam lá trocando, comprando chocolate. O Marshall falou. Pô, me deu uma vontade de comer chocolate. Falei, acho que o único lugar que eu vou encontrar é no McDonald's. E aí, foi lá. Então, é engraçado encontrar o cara no McDonald's. Não é aquela situação. O John Hall é um deal, sabe? É uma pessoa como outra qualquer. O Rob Hooppe, a Claire Wendling. E tantos outros, né? Que eu vi. Eu só fiz uma seleção aqui. A foto do Rob Hooppe até tá meio embaçada. Infelizmente. A pessoa que eu pedi pra tirar deu uma embaçada. Resumindo, eu acho assim, o evento, eu nunca fui ao THU, por exemplo. Então, eu não tenho uma base de comparação, né? Dessa interação de um evento que é ter uma proposta um pouco mais intimista. Mas uma coisa que eu ouvi na própria CTN e achei que vale muito e descreve muito o que é o ambiente. Apesar de ter grandes nomes como a Disney e a DreamWorks lá no evento, a Nickelodeon, etc. É um evento voltado pros artistas. Não é como uma Comic Con, por exemplo. Que é, apesar de ter a Artist Alley, as grandes marcas, Marvel, Marvel Studios e DC, que realmente dominam aquilo ali. É um show deles e aí os artistas fazem parte desse show. A CTN, ao contrário disso, parece que o show é dos artistas. O evento todo gira em torno desse network, dessa ligação. Tanto que chama Creative Talent Network. É a ideia, eu acho que é em torno disso. Apesar dele ter os problemas, esse ano rolou gente falando que não ia no evento, porque o evento estava ficando muito cheio e muito voltado por dinheiro e assim por diante. Eu acho que ainda existe muito essa interação dos artistas. Eu não citei aqui o Marcos Mateu Mestre, que tem aquele livro famosíssimo de composição, o Frame Dink, e agora lançou dois livros de perspectiva, como eu falei, agora há pouco. Então, eu acho que é bem isso. E foi muito legal interagir com esses artistas. E aí, eu acho que entender uma das principais coisas que eu acho que me impactou muito. Por um lado, que eles são gente como a gente. Estão ali... Às vezes até... Foi um fato engraçado e interessante. A gente encontrou a Laura Austin, que estava dando demo ali, que é da Blizzard. É um baita, mega nome dentro da Blizzard. É super valorizada como artista, como... Diretora, entre aspas, mas ela dá uma direção bem forte para o visual da Blizzard atualmente e tal. E ela estava super sem graça, super tímida de falar com a Claire Wendley, que é para ela o next step. Então, é legal ver que mesmo esses artistas mais famosos estão dando demo, estão dando review. Eles estão ali conversando com outras pessoas, interagindo, conhecendo gente, visitando estandos dos amigos e assim por diante. Então, esse lado humano é muito legal. Mas, por outro lado, o lado de competência e de comprometimento com qualidade. Todos os estandos estavam impecáveis. Tudo que eu fui... Todos os estandos eu fui extremamente bem recebido. Mesmo nos estandos dos caras que têm mais nome, os caras pararam, conversaram, sorrindo. Sempre muito receptivos mesmo. E os trabalhos são fantásticos. Dá vontade de você comprar literalmente tudo. Eu tive que tirar... Colocar o escorpião lá na carteira para que toda vez que eu pegasse a carteira eu tomar um chamado ali. Porque fica difícil. A gente quer comprar uma porrada de livro, a gente quer comprar uma porrada de print. Porque os caras são realmente muito bons. Do meu lado artista, né? Eu acho que realmente eu fiquei até um pouco assustado, assim. De ver... A gente tem um distanciamento do que é um artstation e etc. Porque é a internet. Mas quando você vê o cara ali, você fala... Caralho! É o cara. Esse é o cara. Sabe? Que eu segui minha vida inteira e tal. E é uma pessoa normal, assim. Então, acho que traz mais para perto. E a gente percebe que é comprometimento. É hora bunda para você sentar lá. Para você chegar lá. Estudar, estudar, estudar. E aí você tem gente de todas as áreas e de todos os níveis. Todas as quantidades de anos de carreira. Provando ali que tem todos os steps. Mas eles têm a qualidade necessária para estar ali. Então, acho que isso é muito legal. Mostra que é só a gente focar realmente que não tem uma fórmula mágica ali por trás da coisa. Sabe? Apesar de algumas escolas, mesmo as que estavam lá no evento, tentarem vender isso. Então, é isso. Se tiverem outras questões sobre a CTN, deixe aqui embaixo. Eu respondo aqui. A gente vai ter também a live com outras pessoas que participaram do evento. Em janeiro. Ainda não tem a data certa. A princípio está como 17 de janeiro. Mas a gente vai ainda fechar. Então, vai ser legal. Depois que tiver a live, eu coloco o link aqui embaixo. Mas colocam perguntas aí. E a gente vai discutindo. Também, perguntas em geral. O que vocês acharem que é pertinente sobre o meio artístico, etc. A ideia é que essa série de vídeos seja um pouco mais aberta. E a gente vai discutindo as coisas aos poucos. Tá, jóia? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui. Dá um subscribe. Se não gostou, também me diz porquê. Eu acho que é legal. Ao invés de simplesmente dar um like lá e sumir. É legal ouvir o que vocês têm a dizer. Sobre se está gostando do formato. Se não está gostando do formato. Se ficou muito longo. Se ficou muito curto. E assim por diante. Beleza? Então, obrigado por ter assistido. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.